A estrela dava no céu de espanta E a lua anda tonta, com tamanho esplendor E as pastorinhas, pra consolo da lua Vão cantando na rua, lindos versos de amor Linda pastora, morena da cor de magdalena Tu não tens pena de mim, que vivo todo com o teu olhar Linda criança, tu não me estás da lembrança Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar Linda pastora, morena da cor de magdalena Tu não tens pena de mim, que vivo todo com o teu olhar Linda criança, tu não me estás da lembrança Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar